Construí o meu ranchinho Estou levando a vida da minha imaginação Sou um caboclo maturto Vivendo no meu reduto Longe da porbo e sã O que tal umas galinhas e porco no chiqueirão? No pasto algumas vaguinhas É um cavalo alazã Cinco mil pés de café Cobrindo todo o espigão Roça de feijão em mim Lá do alto eu vejo brilho Do arroz ao louvarjão De manhã quando levanto Jogo milho pra porcar Tiro o leite das vaquinhas Depois sordo na invernada A mulher já me espera Com a mesa preparada Tem queijo, pão e bolinho Café e leite quentinho Por aqui não falta nada Eu trabalho o dia inteiro Revirando a sementeia A tarde eu volto pro rancho Mas passo na cachoeira Me banhar nas águas puras Que tira toda a canseira O sol some na campina Então o dia termina Nos braços da companheira O sol some na campina 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 Obrigado.